Câmbio automático do VESA, é confiável, galera, pra trabalhar, né? Pessoal, o câmbio do VESA é o câmbio CVT, galera, tá? É o mesmo câmbio da Renault, é o câmbio da Toyota, da Honda, diversas marcas aí, é esse câmbio aí, o câmbio CVT, tá bom? A troca de óleo desse carro, 70 mil quilômetros, tá? Não adianta que achar que vai durar aí 200 mil, que não vai. No passado, os Toyota, você colocava aí 200 mil, 250 mil, e não trocava o óleo do câmbio e não quebrava, com aqueles câmbios 4 marchas. Agora, o câmbio CVT não aceita, desaforo. Já vi vários casos de esse câmbio aí com 100 mil quebrar. Carro da Toyota e empresas de câmbio, já vi vários, e eu perguntei o que tá acontecendo, eles disseram, o câmbio quebrou, por quê? Falta de troca de óleo de câmbio. Então, 70 mil é o ideal, você parar o carro que você tem e trocar o óleo do câmbio. Ah, comprei o carro, falaram que trocaram, não confia. Então, Edson, é confiável usar esse câmbio no aplicativo pra trabalhar? Não tem nenhum problema, apenas. Se você vai rodar no aplicativo, troca com 50 mil quilômetros. Se você não roda o aplicativo, troca com 70 mil. Comprou um carro, desconfia, ah, eu troquei. Não tem nota, não tem como provar, vai lá e faz a troca. Faz os comentários, gostaria que você falasse sobre esse assunto.